O disco surgiu em 1990, ele é diário, todo dia às 6 da tarde E ele já começou apresentado pela Astrid, que ainda está aqui com a gente Depois a Cuca apresentou o disco durante um tempo e agora a Sabrina Salve, salve simpatia! Nós estamos abrindo mais um X5M A gente volta com mais um Disque MTV Ele é feito pelos 10 clipes mais votados diariamente por telefone E a gente apresenta os 10 clipes sempre comentando, dando toques para os fãs das bandas Que acompanham sempre o Disque aqui com a gente Aqui agora a repórter do Programa H, Sabrina Favatore Bom gente, a gente está aqui na MTV, isso aqui é o Camarim Onde o pessoal prepara a gente, para deixar bem bonitinha E este daqui é o estúdio, onde a gente grava a maioria dos programas Aqui ó, não pode comer, não pode fumar Aqui é o nosso famoso fundo verde Porque nosso sistema é de chroma aqui A Sabrina, ela fica no fundo verde, como vocês viram lá no estúdio E que aqui eu recorto e eu ponho no fundo eletrônico que roda pelo VT E ela fica recortadinha lá Na nona posição, Arrow Smith com Falling Love is Hard on the Knees Agora a gente confere o novo clipe do Lulu Santos, Cadê Você? O Disque MTV é assim, se resume a Spice Girls, Handsome O pessoal pede muito Backstreet Boys Que são as bandas que estão mais em alta no mundo, né? Os adolescentes adoram E o estúdio na verdade é usado, não só para o Disque MTV, como para vários programas Olha só quem senta aqui Casazinho, estamos aqui no cenário do Teleguiado Que é no mesmo estúdio do Disque MTV Através desse fone eu estou em contato com o diretor lá embaixo que está no estúdio Então através desse fone eu converso com ele e ele me fala Lu, pode rodar Gravando em 5... ...disc MTV H Uma mistura, um misto de programa Já estão me pegando assim Tá feito, Disque MTV, beijo para a galera da MTV Obrigado sempre pela colaboração